O rock gol se pirulita de sua base em Birigui, rumo a Atibaia, a maior produtora mundial de atibaenses e terra de um dos melhores times de beisebol do Brasil. Não que isso signifique muita coisa. Neste aprazível município está o disputadíssimo Passeio de Teleférico, atraindo milhares de turistas que formam filas intermináveis para percorrer o trajeto. Do nada, ao lugar nenhum. Os habitantes do município vão se reunir, porque hoje é dia de clássico. Hoje tem Atibaia versus Capivariano. E no gramado assoprou o tio Liberado Quebra Canelas. Enquanto isso, no camarote VIP Rock Gol. Com acento ecológico e personal walkman, só entra gente bonita. Desta vez, apenas um torcedor foi admitido. E o espetáculo tem início com a apresentação de capoeira do mestre Juquinha. E depois do um bigo, o dois bigo. Cada bigo apoiando uma equipe. Mas atenção, porque a falta é perigosa. É a jogada ensaiada. Bateu! Rock Gol! Totalmente excelente! Cerveja com moderação. Beba com moderação, à vontade. E olha o carnaval 2010 aí, gente! E os etruscos? Os etruscos! Com suas lindas caravelas, em compra! O que, o que? Dom João VI das novelas! Os filhos teus! Os filhos teus! Em ritmo de samba, a falta é cobrada na área. Olha lá, bateu! Filhos teus contra! Que bonito! Que alegria! Que beleza! O atleta grego Filhos teus marca o primeiro gol contra. Veja que desviou de Nicolaus Papadopoulos, passou por Arastasiades e o goleiro não pegou. Show de horror! Show de horror do intervalo! Vamos ao primeiro e último campeonato ativaense de Paraglider Terrestre! Uma empolgante categoria disputada apenas por atletas com vertigem. E olha que os competidores estão voando baixo, hein? Ah! De volta para a metade derradeira desta tentativa de prática desportiva, olha o furo de reportagem! É o furo na bermuda do Sr. Jacó, que ele prontamente costurou para evitar que o passarinho fugisse. Enquanto isso, alguns atletas arruaceiros tentam atingir o carrinho do pipoqueiro do lado de fora do estádio para delírio de Nesli Nilsson, grande fã do futebol ativaense. Mas o jogo não para, olha só que chance tem agora, tada não! Opa! Veja aí no replay que o coitadinho tropeça na própria sombra e cai no chão. Veja lá, sombra feia, bomba e chata! E acompanhando esta verdadeira guerra das estrelas, Jabba the Hutt! Ele que se tornou o maior consumidor de pamonhas de piracicaba de Atibaia! Aqui se encerra a nossa trajetória. Na próxima semana, a equipe do Rock Goal seguirá a gloriosa Nhecolândia, no Mato Grosso do Sul, para trazer a você mais um jogo duro de assistir.